Boas pessoal, eu sou o Cabral e sejam muito bem vindos aqui à segunda parte do jogo Colette. Bem, estamos mesmo a continuar no mesmo sítio onde estamos, pois é, agora já temos o mapazinho e o booster. O que é que estava ali escrito? O que é que esta tecla faz? Espera aí, onde é que eu vim parar? O que é que se faça aqui? Espera aí, onde é que a gente está? Camp. Fazer uma mapa, baixar a mapa. Está bem. Então nós estamos aqui, Campfire. Vamos ver. Como é que é? 37 Norte. 37 Norte e 62 Oeste. 67 Norte. Bem, então vamos. Esquerda, esquerda. Certo? Esquerda, esquerda. É isso? Vamos seguir este trilhozinho maravilhoso. Vamos lá ver o que é que tem ali aquela primeira coordenada. Bem, se eu me estou a enganar... Ai... As aulas de... Tipografia andaram a falhar. Como é que é? É pá, tem que ser por aqui, mano. Tem que ser por aqui. Opa. Será que é? Cheira-me que já estou perdido. Já estou aqui a ver muitas montanhas. Já estou a ver muitas montanhas por aqui. Ai... Jesus. Já estou perdido. Oh, que caraças. Eu acho que já estamos aqui. Oh, nem isso. Olha que bota-nos aqui. Ui, 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 ui. Espera aí. Caraças para isto, meu. Ora bem. Primeira coordenada. Isso é ali um espaço aberto. Portanto. Espera aí. Oh. Aquelas pedras. Ai, se eu me perco. Os pedragulhos. Estão a voltar atrás com calma. Se é que eu vou conseguir voltar atrás. Tão a voltar atrás com calma. Hum, 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 hum. Agora muito bem. Está ali. Uma, duas, três. Pedragulhos. Quatro, cinco. 1, 2, 3, 4, 5. As primeiras coordenadas são 37, 62. 37, 62. É mesmo no meio, caraças. Mesmo no meio daqui. Portanto, vamos lá ver o que é que há ali no meio. Certo? Já estou perdido. Onde é que estava a fogueira? Eu estou aqui a ouvir uma folha. Portanto, é isto mesmo, é isto mesmo. Para mim é. Bem... ... 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 Establish prioridades, check the equipment, and set off right away. It was not until February the 26th we found the tent that I believe belonged to the students. Initial findings show that the people in the tent cut its sidewall, and for some reason tried to escape from it in panic. The tracks in the snow led to a forest a kilometre and a half away. But the trail went cold after 500 metres, and we had to carefully search the entire area. This was not a place of any average incident. We had shivers crawling all over our bodies because of the atmosphere surrounding us. I was convinced that something more than just an accident had occurred here. I had the feeling we were dealing with something unnatural. Ora bem. Então... Já agora o que é que diz aqui? Relatórios... Diver ou demora, relatórios, artigos e digas, é ok. Colher, shift, esquerda, focar no botão direito, lanterna UF, mapa, bússola. Ok, está bem. Bem pessoal, vamos ficar por aqui com... Oi, não, 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 não. Oi! Oh filha da mãe. Oi, 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 oi. Quem és tu? Vou atrás dela. Sim, não. Olha, vou atrás dela. Vamos chegar. Isto parece-me... Parece-me amigável, amistoso. Já desapareceu. Ora bem, antes que eu me perca... Então... É o quê? É a mesma... Graças. Ora, primeiro já está. Então, sete, cinquenta e dois. Sete. 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 Sete, cinquenta e dois... Ok. Hum... Sete, cinquenta e dois... Como é que vamos para ali, como é que vamos para ali, vamos tentar por aqui, vamos acreditar no projecto e supostamente há de haver aqui uma caverna não? Aqui não há nada, ainda temos que andar um bocadinho, eu conheço esta voz de algum queijo é o Boromir do Senhor dos Anéis, quase certeza. Ora bem, isto parece uma caverna, portanto há de ser esta caverna. Vamos continuar aqui. Isto queijo é o Sean Bean, quase certeza. Tem que estar o orçamento do jogo para o narrador. Ora bem, ora bem, depois há mais uma caverna. Está aqui muita caverna. Isto dá para saltar? Ou não? Oh fia da mãe. Está aqui uma ventania que não se pode. Tem uma lanterna. Sim. Já está a ficar muito escuro isto. Aí está, aí está. Onde é que já estou aí a parar? Já me estou enganando todo. Não havia ali mais nada, acho eu. Estas estátuas marotas. Bem, agora. Um eixo para aqui também não dá. Oh que acaraças bem. Até agora, so far, só há um caminho. Estou a ver aqui uma folha mesmo. Estou a ver aqui uma folha. Ah estou, estou. Oi. Espera aí. Mais uma folha. Não. Ah. Os uns teus. Estão. Ok. Isto é onde? Oh filha da mãe. Oh filha da mãe. Isto não era nada. Oi. Dá para eu me atirar? Eu acho que dá. Mas vamos ver o primeiro o que é que há aqui para a frente. Isto está a ficar bué damarado. Oh filha da mãe. Já estou aqui a arrepiar tudo. E esta já estamos completamente pardeados. O que é que isto está a arder? Hã? A arder? Está a começar uma música sinistra e carassas. Oh malandrecos. Vamos para a esquerda. Eu já sei lá onde é que eu estou. Eu sei lá onde é que eu estou. Oi. Oi. Quem és tu? Oi. Oi. Ei. Não. What the. What the fuck. A recolheres as notas guardas o progresso do jogo. Yeah. Ok. Então foi esta nota. E o fogo que podia ter dito. Onde é que eu encontrei esta burcaria. Certo? É um lado nenhum. Oh. Nem de lado nenhum. Então peraí. Eu não devia estar aqui. Com a certeza. Com a certeza. Peraí. Então e se eu me tirar por aqui? Como eu estava aqui a ter uma visão. Por aqui. E por aqui. E vamos ter aqui abaixo. Gruta. Gruta. Temos aqui uma gruta. Ai. Está aqui muitas grutas. E. Esquerda a esquerda. Oh. Isto não tem saída. Já começou música. Já começou música. Já começou música. Não gosto desta música. O que é que temos aqui? Abre-te. Esta merda não abre. Epá. Isto está aqui umas coordenadas. 61,32. Onde é que eu estou? Esperaí. Esperaí. 61,32. Está aqui. 61,32. Esperaí. 61,32. Esperaí. 61,32. 61,32. 61,32. 62,32. Não me digas que é a chave para isto. Não me digas que é a chavinha para isto. Mas eu devo estar mesmo pardaído. O caminho não é por aqui, de certeza. Portanto, vamos voltar. Queria voltar lá acima. Queria, queria. Voltar lá acima. Pode ser que eu morra aqui. Certo. Já está aqui aqueles filhos da mãe. O que é ele? O corredor. Eu vou ser apanhado. Com a certeza. O lege ainda está atrás de mim, não? Ah, ficaste aí. Está-se bem. Voltei. Aqui não me vou atirar. Aqui foi onde eu morri há bocado. Já nem me lembro. Já nem me lembro. Ué, mas eu já estou aqui a caminhar aqui à toa. Eu estou aqui a ouvir qualquer coisa. Que é... Deve estar lá em cima. Deve estar lá em cima. Deve estar lá em cima. Como é que eu vou lá para cima? Para dar a voltinha a isto. Ui, já estou a ver um lobo. O que é isto? O que é isto? Porra, estou aqui a sentir um arrepiozinho. O que é que está a cair meu? O que é que está a caindo? Bem, estamos a chegar a algum lado, certo? Vá, rapidinho. Mas espera, devagar também se vai longe. Será que eu voltei ao mesmo sítio? E agora para onde? Para onde? Tentar por aqui. Para mim voltei ao mesmo sítio. Como é que sem saída? Espera ai. Estou completamente perdido. Eu pus-me aqui a caminhar, a caminhar e perdei o trilho. Agora não vejo nada. Já foi, né? Ando aqui às voltas. Filha da mãe. Filha da mãe. Então não dá para eu suicidar para voltar ao último spot. Isto parece um trilho. Estão lá umas pedrinhas. Será que foi daqui que eu vim? Estou a ouvir uma página. Deve estar aqui. O que é isto? Isto é... O que é que é isto é meu? Bem pessoal, mas... Vamos chegar por aqui. Eu sou o Cabralho e... Tchau! Foi... Foi fixe. Foi...